Música O MDA Kids é um evento que nós começamos no ano passado e esse ano a gente já viu os frutos disso, nós temos visto o resultado disso, de transformação na vida dessas crianças, a forma como eles vêm para cá, então nós temos visto que o Senhor tem sido proclamado na vida dessas crianças e nós acreditamos nisso. Música Tem sido um evento assim abençoado, nós temos ouvido depoimentos de mães, de crianças, que tem contado o quanto Jesus tem trabalhado na vida dessas crianças nesses dois dias, então nós cremos que o Senhor está presente nesses dias e nós acreditamos que o MDA Kids é algo de Deus para a nossa vida, é algo de Deus para essas crianças e nós acreditamos que o Senhor transforma vidas e nós acreditamos que essas crianças serão transformadas, que elas são o futuro da nossa igreja, elas são o presente da nossa igreja e nós cremos que o Senhor tem muito para fazer ainda, através da vida dessas crianças. Música 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 Música